Precisamos conscientizar todas as categorias, se reunir, se massificar e conscientizar a massa brasileira que essa reforma está transformando a massa brasileira em escravo civilizado, porque aí não está escapando ninguém. A gente tem que lutar no dia a dia, nas ruas, nas praças, em todos os lugares e deixar bem claro que a gente é contra essa reforma da Previdência. Porque só vai arrochar ainda mais o trabalhador e o povo mais pobre. O atual governo Bolsonaro propôs uma reforma que não está beneficiando o povo brasileiro. Digamos assim, ele pôs a proposta da reforma e vai ser votada, não sei se vai conseguir, mas que não vai beneficiar o povo brasileiro. Vai só regredir a economia do povo brasileiro. Só os ricos que estão levando vantagem não vai ser bom para a gente. Principalmente a gente que está aí lutando para conseguir uma terra para a gente plantar, né? O trabalhador rural aí está sendo prejudicado mais ainda, né? Do que a cidade também. Eles acham que a cidade, os trabalhadores da cidade não vão ser prejudicados. Só que eles estão errados, porque vai ser também, né? Eles vão ser afetados também, né? Porque tem muitos direitos que o brasileiro conseguiu há tempos atrás, né? E está se, praticamente, está se retirando, né? Então, não está sendo uma boa, né? Parece que está regredindo, voltando para trás, né? O debate traz o conhecimento a todas as pessoas, e até porque nesse modelo de reforma que eles querem fazer, os maiores prejudicados serão as mulheres e, principalmente, a classe trabalhadora, seja do campo, da cidade. Para essa reforma, eu digo não. Então, vamos lá.